Cultura Racional, Universo em Desencanto, 16º fascículo da Réplica, página 90. Depois de todo o conhecimento pronto é que vão alcançar a ligação com o mundo racional, depois de amadurecidos dentro do conhecimento, depois de preparados pelo conhecimento de preparação de todos. E assim o difícil da vida era acertar, mas não podiam acertar por estarem em uma fase de lapidação. E o que está sendo lapidado é porque não está direito, e não estando direito não podiam acertar. E por isso o difícil da vida era acertar. Por muito que procurassem acertar, estavam sempre por acertar, e daí as multiplicações dos desacertos. E com as multiplicações dos desacertos tudo piorava cada vez mais. As ruínas se multiplicavam cada vez mais ao ponto de ficarem todos tontos, e de tontos ficarem loucos, e por estarem loucos surgindo os desatinos, surgindo as discussões, as brigas, as lutas, as guerras, as preocupações, os crimes de toda a ordem. Botando todos assim desatinados e aumentando o inferno na vida de todos, o desassossego permanente. Tudo isto existindo a causa, que não há efeito sem causa, o magnético lapidando todos, o grande mestre da bicharada. Bicharada porque todos nasceram do chão, como tudo que existe. Tudo nasceu do chão. Tudo pertence ao reino vegetal, por nascerem do chão, com forma de animal. E por isso, todos dependem de tudo para viver, dependem da água, como outro vegetal qualquer. Se não houver água, morrem. Mas a tal mania de quererem ser o que não são, é que criaram nomes para esconder a verdade. Então ninguém gosta de ser chamado pela realidade do que é. Ninguém gosta de ser chamado de bicho. Ninguém gosta da verdade, porque foram acostumados com a fantasia de quererem ser o que não são. Santos, puros e bons. Ah, fulano é puro. Ah, fulano é santo. Ah, fulano é bom. Ah, fulano é um ser divino. Ah, fulano é um sábio. Ah, fulano é humano. Ah, fulano é uma santa criatura. E assim inventaram esses títulos, todos e mais outros tantos para esconder a verdade. Ah, fulano é um barão. Ah, fulano é um conde. E assim, para esconder a verdade, inventaram uma infinidade de títulos. Então todos gostam de serem tratados pelos títulos que adquiriram. Como assim, a vaidade sempre acima de tudo e a arrogância muito acima ainda. Como assim, do tempo dos barões, dos brasões, era no tempo do sangue diferente do sangue azul. As famílias que tinham brasões eram famílias pertencentes ao reinado de Deus. Eram famílias áusteras, nobres, porque o brasão era uma coisa divina. E só quem possuía eram as famílias abençoadas do reino de Deus e que até o sangue era diferente do plebeu. Em vez de ser encarnado, era azul, cor do céu. Então a soberbia e a arrogância imperavam nos tronos que diziam ser do reino de Deus. E assim, vivendo enganlanados com essas alegorias, fingindo com a maior hipocrisia, serem aquilo que não eram. E a plebe, então, toda escravizada por esses abutres que queriam ser tudo, aparentemente. E não eram nada. E por isso, tudo isto veio. Abaixo, tudo isto caiu. Tudo isto virou nada. Os tronos das rainhas vaidosas, dos reis podres de prosa, e acabou o tudo em nada. Pareciam os maiores poderosos do mundo, os fardos regentes da terra. Acabaram-se as pompas, as luxúrias e os palácios, engalanados de soberbia, vaidade e arrogância. Cadê as coroas de ouro, as de platinas, as de pedras preciosas, e os brasões, enfim? Foi tudo por água abaixo, o sangue azul, destronado. E o sangue azul virou sangue encarnado, igual aos outros. E assim é tudo que existe, fora do normal, fora das ordens naturais das coisas. Com o tempo, tudo reduzido a nada, porque está fora do natural. Exorbitou-se da natureza. A natureza não criou isto, não fez isto. Tudo isto são artes diabólicas que levam tudo, assim, à destruição de tudo. Destruição de civilizações. Tudo por quererem passar os limites da natureza. A arte cai no ridículo. A arte é um ridículo. E por ser um ridículo, é que tudo se acaba. Por não ser uma coisa real, e sim artificial. Prevalece um insignificante espaço de tempo com muito sacrifício, para depois se destruir por ser mesmo. Não estão vendo as pompas do passado? Como tudo acabou em nada? E assim é tudo que existe de anormalidade. Acabaram-se os reinados. Acabaram-se os impérios. Acabou-se a escravidão. E assim é tudo que quer ser mais do que a natureza. A natureza se incumbe de destruir os absurdos, o que está fora do natural. Isso por entrarem na estrada do artifício. O alfabeto artificial deu causa a tudo quanto é mal. Por tudo ser mal, é que aí estão sofrendo e padecendo. Por tudo ser mal, é que todos são sofredores. Por tudo ser mal, é que são vítimas do mal. Porque o artifício é a aparência, e a aparência é do traidor. E a traição traz a dor e o desespero, os padecimentos, o sofrimento e o extermínio. A arte é do traidor. O traidor multiplica o desespero e a dor. A arte multiplica o sofrimento e os tormentos, os aborrecimentos e a destruição de todos. É um conforto ilusório. Um conforto aparente. É um estado de inconsciência permanente. De quem pensa que está certo e está errado. E sofre as consequências dos seus erros. E por isso está aí. Como está o mundo. Todos sofrendo cada vez mais. Todos penando. Esse é o conforto que as artes trouxeram. Esse é o bem que as artes trouxeram. Uma condução parece muito boa. Ilusão, somente ilusão. E por isso, de repente, morrem todos dentro da condução. Que decepção. De quem adota um sistema para ser destruído pelo sistema que adotou por estar iludido, sonhando e cego com máquinas para destruir sua própria vida. E assim quantas vidas preciosas. Quantos seres de valor têm sido destruídos por admitirem o erro como certo. E o erro, admitido como certo, vai destruindo tudo, como destrói dia e noite e iludidos, traídos, embriagados, fanatizados e dominados pelo erro. Sendo vítimas do erro, sendo vítimas do erro e destruídos pelos erros. Então, a vida tinha que chegar em um ponto de insegurança total. Tinha que chegar nesse ponto calamitoso de salve-se quem puder, pelos erros serem adotados como certo. Mas, tudo isto tem a sua época e o seu tempo de duração. Não há mal que sempre dure e não há bem que não se acabe. O bem aparente. O bem verdadeiro é eterno. Na matéria, tudo é aparência. E assim vejam o transtorno da vida produzido pelo artifício desnecessário. O artifício necessário é aquilo que é a razão no cumprimento da vida normal e natural. E o artifício desnecessário é tudo aquilo que prejudica, em todos os sentidos, o ser humano. E daí vejam como a mortandade tem sido demais e cada vez aumenta mais pelas artes desnecessárias. Então, o ser humano é causador da sua própria destruição, da sua própria dor, do seu próprio desespero. A vaidade e a arrogância sempre prevalecendo e a lapidação destruindo tudo para chegar ao amadurecimento por meio da compreensão da vida e do entendimento. É que a vida deve ser encarada da forma que ela é e não da forma que ela não é. A vida deve ser encarada pelo prisma normal e natural. A simplicidade, a calma e bem fazer de forma diferente a lapidação, destruindo tudo e derrubando tudo, como há muito, vem. São castelos que com o tempo todos em ruínas, como os que já se passaram em outros tempos, do feudalismo, da fidalguia e outras épocas, de monarcas e outras épocas, de deuses e deusas e uma infinidade de épocas. Que tudo se acabou, como todas as épocas se acabam, porque hoje é um povo com um pensar, com o tempo o povo diferente, com outro pensar, e com o tempo tudo mudando até chegar no seu verdadeiro lugar. Qual é o verdadeiro lugar de racionais puros, limpos e perfeitos? Mas a Terra ainda vai passar pela fase mais brilhante de sua existência, que é o período racional. A Terra a caminho de ser um paraíso racional, todos ligados no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, que tudo e todos são de origem racional. Então aí reinará a verdadeira felicidade entre os povos, a união verdadeira de paz, amor e fraternidade, união de todos e concórdia universal. É nessa fase, agora, a fase racional, a fase do terceiro milênio, passando assim todo este período de lapidação, entrando no período de paz, amor e fraternidade. E assim, a humanidade ainda vai ser felicíssima, agora estão no fim, bem dizer, no fim da lapidação. Tudo passa, como tudo já se passou, como tudo já ficou no passado. Então agora, a fase racional, a ir na Terra e surgindo o progresso da fase. O progresso racional, o progresso natural e tudo entrando em forma certa e real. E a vida tendo outro sabor de bem, de belo e de bom. O sabor racional. O equilíbrio perfeito e normal de toda a humanidade. A parte do desequilíbrio é a parte que está sendo lapidada. O que está sendo lapidado está em desequilíbrio. Depois que passa para a fase de recuperação, começa a ser equilibrado. Depois que se ligar ao seu mundo de origem, aí, então, o equilíbrio certo, normal e natural, por ser racional. E assim, a vida racional, muito diferente dessa vida, porque ainda estão sendo lapidados pelo magnético. Na vida racional, não há males, não há magnético, porque todos estão ligados em uma energia pura, limpa e perfeita. A energia racional. Então, o equilíbrio é fértil, é o verdadeiro, consciente e racional. É que a imunização racional está surgindo agora. Ainda, o tempo é insignificante para que todos conheçam e reconheçam. Mas, daqui a pouco, todos conhecerão. Daí, então, tudo começa a mudar para o bem, para o equilíbrio de todos. O que é racional é muito diferente. Não existem males. Todos equilibrados por todos estarem ligados a uma energia pura. E, desta forma, muda a categoria devida. Passa para uma categoria superior. A categoria de aparelho racional. Aparelhados com o seu verdadeiro mundo de origem. O mundo racional. Receberão só em pensamento. O pensamento puro. O pensamento divino. O pensamento bom. A imaginação. A intuição. Ficam totalmente diferentes dessa fase onde estão sob a energia elétrica e magnética. Onde os males são os maiores brilhantes da humanidade. Por todos estarem subjugados por uma energia má, que é a energia magnética. E ligados a uma energia pura, limpa e perfeita, se tornam completamente diferentes do que são. Como estão nesta fase de lapidação, o mal é que prevalece com o seu reinado lapidando todos. E o que está sendo lapidado está sofrendo por estar passando por transformações, até ficar preparado ou não. E de forma que as ruínas do mundo são uma coisa natural para a lapidação do animal racional. Já foram muito piores do que são. Já foram, em outras épocas, feras, quase que indomáveis. De forma que foi preciso existir o magnético para a lapidação das feras. E que até hoje está aí a lapidação. Para que, por meio da lapidação, se amoldassem e viesse o conhecimento e o reconhecimento de tudo. O amadurecimento quer dizer bem lapidado. Depois de bem lapidado, fica maduro. Depois de maduro, fica preparado para ser recuperado pela fase racional. E assim, a vida racional completamente diferente da vida do animal. A lapidação no mundo inteiro está tão forte que já sentiram que desta maneira que vivem não podem continuar. Que o sofrimento já é demais. E desta forma, tudo caindo no descrédito. E ninguém acreditando em mais nada. Encontrando a negatividade em tudo. E dizendo, é preciso que apareça um outro modo de vida. Porque este modo, ninguém está suportando. Quanto mais pena, mais tem que penar. Quanto mais sofre, mais tem que sofrer. Não há quem aguente viver desta maneira. E assim, os povos, já bem desanimados, não sabendo mais o que fazer. Porque é, de um modo geral, a desilusão da vida. Desconhecendo que esta situação é o fim da lapidação da humanidade. O magnético destruindo tudo e os bichos todos em confusão com tudo e consigo mesmo, preparados para a fase de recuperação. É só a fase de recuperação ser esclarecida para o bicho dizer logo, é isto que eu estou procurando, é isto que estou precisando, é isto que estou necessitando. A salvação de todos, porque não há quem aguente mais a vida da lapidação do magnético. E assim, dentro de pouco tempo, o mundo inteiro dentro da fase de recuperação. Porque é o que todos no mundo estão procurando. Então, o mundo que desconhece a fase racional está a um passo desta fase. E quando souber, dá outro passo dentro da fase. Assim que a obra estiver completa, a humanidade toda saberá. Porque a divina providência racional se movimentará com rapidez e tudo se realizará de um momento para outro. Mas, a comida ainda está se preparando, depois de pronta é que podem comer. Assim é, a obra está se preparando, depois de pronta, então sim, o mundo racional tomará providências de um dia para outro. E o mundo inteiro ficará ciente, porque tudo só é bom depois de pronto. Como vamos vestir uma roupa que ainda não está pronta para ser usada? Assim é, a obra ainda não está pronta para ser usada. Está quase pronta. Como vamos morar numa casa que não está pronta para morar nela? Assim é, a obra depois de pronta é que vão morar no mundo racional. Então, não podemos perder tempo. Vamos aprontar tudo, no mínimo, espaço de tempo, para entregar pronto ao mundo a residência pronta para morar. A residência racional. Quer dizer, todos ligados no seu verdadeiro mundo de origem. E assim, só depois da obra, toda pronta é que a pessoa fica pronta para se ligar ao seu mundo de origem. Se ligar à sua casa verdadeira, que é o mundo racional. De forma que, só depois da obra pronta, é que todos se aprontarão para se ligar ao mundo racional. Enquanto a obra não estiver pronta, também não estão prontos para se ligarem. Então, não tem ninguém ligado. Pensar que está ligado é uma coisa, e estar ligado é outra. Só ficarão ligados, só ficarão prontos depois da obra pronta. A obra, não estando pronta, não poderão estar prontos para se ligarem. Mas, muitos precipitados julgam e pensam que estão ligados, esquecendo que ainda não estão preparados para isto. Porque a obra para preparar todos ainda não está pronta. Pois, se o conhecimento de preparação de todos não está pronto, como é que estão preparados? Se o conhecimento de preparação ainda não está pronto para prepará-los. E muitos esquecem deste detalhe. Pois, se o conhecimento de preparação ainda não está pronto para me aprontar, como é que eu vou dizer que estou pronto? Como é que eu vou dizer que estou ligado? Eu estou me enganando. Estou me traindo e enganando os demais. Pois, se o conhecimento para me preparar ainda não está pronto, eu não posso estar preparado. Mas, muitos esquecem que o conhecimento de preparação ainda não está pronto. Se precipitam em dizer que já estão ligados, se precipitando de uma maneira prejudicial. É a pessoa querer ser aquilo que não é, julgando ser o que ainda não está pronto para ser. Pois, se o conhecimento para lhe aprontar ainda não está pronto, portanto, não tem ninguém ainda ligado. Muitos ligados ainda no campo espiritual pensam e julgam que estão ligados no mundo racional, esquecendo que o conhecimento para lhes aprontar ainda não está pronto. Se o conhecimento ainda não está pronto, como é que este ou aquele está pronto? São pessoas convencidas que querem se julgar melhor que outros. Impressionar aos outros que já estão em um plano superior, se envaidecendo, assim desta maneira, A pessoa mais importante do que todos, a vaidade cega e faz a pessoa cometer absurdos, mascarados. Todos, ah, eu já estou ligado, não existe ninguém ligado, porque o conhecimento de preparação de todos ainda não está pronto. E assim, todos acaminham de serem ligados ao mundo racional. Por isso estão se desenvolvendo racionalmente dentro do conhecimento de cultura racional, Para depois de desenvolvidos e prontos se ligarem ao mundo racional. Somente depois de todo o conhecimento pronto, é que o conhecimento vai aprontar todos para se ligarem. Mas, isto depois de todo o conhecimento pronto, mas, já estão se ligando antes do conhecimento ficar pronto, Só mesmo vaidade demais. Só ficarão prontos depois de todo o conhecimento pronto para aprontar todos. Então, não tem ninguém ligado no mundo racional. E assim, muitos ligados no mundo espiritual. E pensam que estão ligados no mundo racional. Porque ligados ao mundo espiritual, recebem orientações, intuições, imaginações, Avidência espiritual, evidência elétrica e magnética. E por ser um estudante de cultura racional, julga e pensa que está ligado ao mundo racional. Pois, se o conhecimento ainda não está pronto para se preparar, para preparar a pessoa, Para se ligar, como é que antes de preparar, já está ligado. Só mesmo vaidade absurda. Não há ninguém ligado ao mundo racional. Porque o conhecimento de preparação ainda não está pronto para preparar os seres humanos. E assim, vejam, quantos convencidos daquilo que não são. Ligado só a um. Exclusivamente um. O dono da obra. Aí, na matéria. O racional da terra. O racional superior da terra. Não existem segundos, nem terceiros, nem quarto, nem quinto, nem sexto, nem sétimo, nem nenhum. Mas o bicho é vaidoso, pretencioso, prosa, fingido e falso. E se determina sobre aquilo que não é e que está muito longe ainda de ser. Então, para querer ser mais do que os outros, diz, eu já estou ligado a um do racional. E esses, assim, serão os últimos a se ligarem por causa de seus absurdos de quererem enganar os demais. Não sabem que, mentindo, perdem todo o valor racional? O racional não tem mentiras. Mentindo em nome do racional. Quem já está ligado, perde todo o valor racional. E ficará, por último, a ser ligado. Porque racional não mente. E por isso, racional é puro, limpo e perfeito. E quem mente, com o nome de racional, perde todo o valor para os habitantes do mundo racional. Pois não há ninguém ligado. Só depois da obra toda pronta e o tempo necessário para a preparação, para ver o amadurecimento correto e certo, para então se ligar ao mundo racional. Não é com esses defeitos todos de bicho completamente desequilibrado que poderá ser ligado agora, ainda em completo desequilíbrio. Um desequilibrado não pode ser ligado. Está sendo tratado racionalmente. Para depois de pronto, então sim, se ligar ao mundo racional. Por isso, está aí o conhecimento de preparação de todos, para depois de preparados e desenvolvidos, serem ligados ao mundo dos puros, limpos e perfeitos. Como é que um bicho cheio de defeitos monstruosos pode se ligar de imediato aos puros, limpos e perfeitos de um mundo superior? Quando é que tem cabimento, um absurdo destes? A vontade de todos é grande, mas primeiro tem que se preparar para se realizar a vontade. E assim chegando o dia de todos, depois da escrituração toda pronta, para então aprontar todos. Cultura, cultura quer dizer limpeza, limpar, equilibrar, aperfeiçoar e se elevar. Cultura, culto divino, culto racional, culto salvador, culto de preparação, culto de ligação de todos com o verdadeiro mundo de todos. Todos são racionais e o mundo verdadeiro de todos é racional. Olha que passar de animal racional para aparelho racional é uma mudança como do preto para o branco, como do sujo para o limpo, como do inferno para o céu. E assim o conhecimento é de preparação. Vai preparando todos naturalmente. Todos vão mudando naturalmente sem sentirem. E quando virem, vão sentir que estão ligados. Depois de preparados, você não está vendo que você já mudou muito e vai mudar muito mais. Você não está vendo quem foi você e hoje quem é você, completamente mudado e muito mudado e muito diferente do que foi. E com a continuação da leitura ficará mais desenvolvido e mudará muito mais ainda para melhor ficar, melhor viver e melhor ser. Tudo vai naturalmente, sem abalos, sem choques, sem impactos, tudo naturalmente. Então você já chegou a este ponto desta grande mudança que você fez em sua vida e vai fazer outra muito maior. Depois que ficar ligado ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E assim, aí está ligado aos puros, limpos e perfeitos. Conversando com eles, se entendendo com eles. Embora aí, na terra materializado. De forma que vai mudar muito, mais ainda. Todos mudarão depois, nascendo a vidência racional, por estar ligado ao mundo racional, vindo o desenvolvimento da vidência racional. Então ficará completamente diferente. E toda a humanidade assim. Estavam todos nesse desequilíbrio infernal. Por estarem ligados ao magnético, desligou-se do magnético, muda tudo por estar ligado em outro mundo que é o seu mundo verdadeiro, o mundo racional. Mas tudo isto sendo resolvido naturalmente, somente com a persistência na leitura. Persistir para erguer racionalmente e vencer todos os obstáculos e se ligar ao mundo racional. Então, aí sim, é um representante do mundo racional na terra. Não é mais dominado pela matéria, e sim passou a dominar a matéria, por estar em outro ponto superior, por estar ligado ao supremo, se tornando superior à matéria. E assim todos chegarão. E dentro de pouco tempo, todos ligados no seu verdadeiro mundo. O mundo do ser racional. E aí o magnético, no seu cantinho, como um guerreiro tristonho, que batalhou muito, criando o seu inferno na vida da matéria. A continuação dessas mensagens se encontra no 17º fascículo.